Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um mercado da bola, vamos falar um pouquinho do Flamengo, só que antes de começar esse vídeo como de costume, se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, não se esqueça de ativar o sininho das notificações, isso é muito importante, assim você não vai perder nenhum conteúdo aqui do canal, nenhuma novidade, nenhuma notícia do mundo da bola, nenhuma notícia do mundo do futebol, do mercado da bola, então já vai se inscrevendo, e ativa o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que está rolando, deixa também o seu like nesse vídeo, isso é muito importante, assim você vai estar ajudando a gente no nosso crescimento, na nossa divulgação, e o YouTube também vai entender que você está curtindo os vídeos e vai te mandar notificação toda vez que está saindo vídeo novo aqui no canal, demorou? Então chega de enrolação, vamos falar um pouquinho do Flamengo, mais especificamente do Felipe Luiz, como todo mundo sabe, o Flamengo já está namorando o Felipe Luiz já tem um bom tempo, e nos últimos dias aí, essa novela ganhou mais alguns novos episódios, não foi só não, foram vários episódios que essa novela ganhou nos últimos dias, E como todo mundo já deve estar sabendo, os dirigentes do Flamengo, nesse momento estão lá na Europa tentando contratar o Felipe Luiz, tentando fechar esse contrato, só que tem um pequeno entrave nessa negociação que está travando essa possível contratação do Flamengo, que é o Felipe Luiz, mano, é simplesmente só o Felipe Luiz que está dando meio que um entrave, está meio que dando uma segurada nessa negociação com o Flamengo, até porque o Atlético de Madrid resolveu que não vai renovar o contrato com o Felipe Luiz, e até contratou dois novos jogadores para a posição que o Felipe Luiz atua, e o Felipe Luiz meio que está esperando alguns clubes europeus entrarem em contato com ele, mano, porque segundo ele, ele ainda não sabe se ele quer voltar para o Brasil, se ele quer permanecer na Europa, então o entrave nesse momento é o próprio Felipe Luiz, mano, sim, ele demonstrou um interesse, curtiu bastante a proposta que ofereceram para ele, para ele vir jogar no Flamengo, só que ele disse que ainda acha que não é o momento dele sair da Europa, que ele quer fazer mais um pouquinho lá na Europa, quer ficar mais um pouquinho lá, então, nesse momento, o grande entrave nessa negociação é o próprio Felipe Luiz, que meio que decidiu que quer ficar na Europa ainda, né, mano, que não sabe se quer voltar para o Brasil, que quer seguir mais um pouquinho lá na Europa, e está esperando aí nos próximos dias ver se algum clube europeu entra em contato com ele, não dá para negar que o Felipe Luiz tem muito talento jogando ali na lateral, é um lateral muito bom, foi titular na Copa América com o Tite na seleção brasileira, então eu acho que o Felipe Luiz tem grande chance, sim, de atuar em um grande clube europeu lá fora ainda, mano, porque o Felipe Luiz é um bom lateral, é um jogador que dá conta do recado, sempre jogou em grandes equipes, né, lá na Europa, jogou no Chelsea, jogou no Atlético de Madrid, ficou 14 anos na Europa, então eu acho que nesse momento, mano, para o Felipe Luiz seria sim uma boa vir para o Flamengo, por que não? O Flamengo é um grande clube, está brigando por títulos, está na Libertadores, tem Campeonato Brasileiro ainda e foi eliminado da Copa do Brasil, mas ainda tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, então, mano, o Felipe Luiz, se chegar no Flamengo, vai chegar para brigar por títulos, mano, porque o Flamengo tem um time bom, tem um bom elenco, tem um elenco qualificado, e tem um elenco qualificado para brigar por muitos títulos, não só esse ano, mas também como no ano que vem, no próximo ano que vai vir, então se o Felipe Luiz chegar, com certeza, com toda certeza, vai ser titular dessa equipe do Flamengo, porque é o Felipe Luiz, mano, é o Felipe Luiz, é um jogador que tem muita bagagem, é um jogador de seleção brasileira, então se ele chegar para o Flamengo nesse momento, ele vai sim ser titular da equipe do Flamengo, ponto. Até aí tudo bem, até as competições estão tendo para ele jogar aqui, Libertadores, isso não vai faltar, mano, porque o Flamengo, como todo mundo sabe, tem um grande clube e não vai deixar aí de escapar de Libertadores, tipo, eu acho que pelo menos por uns 4 anos, tá ligado, porque o Flamengo tem um bom elenco, e tem um time para brigar por títulos, então eu acho que isso tudo vai pesar na hora do Felipe Luiz decidir, né, nessa decisão do Felipe Luiz, eu acho que isso tudo vai pesar se ele vai vir ou não para o Flamengo, mas nesse momento ele decidiu dar uma esperada para ver se algum clube europeu entra em contato com ele. Ele disse que ia dar resposta no dia de hoje, só que isso ainda não aconteceu, então vamos esperar acabar essa semana e para ver o que o Felipe Luiz vai estar resolvendo da sua vida, mano. O vídeo vai encerrando por aqui, mais informações sobre esse caso, eu já venho trazer para vocês aqui no canal, mas para isso eu preciso que vocês se inscrevam e ativem o sininho, para não perder nenhum conteúdo aqui do canal e não perder essa notícia aí em primeira mão, demorou? O vídeo vai encerrando, um grande abraço a todos, sigam Deus e até o próximo vídeo. E aí Vamos lá.